Exato, Pezinho, mais informações, olha, além dos dois bandidos mortos, tem uma notícia triste, né, que a gente recebeu agora há pouco, né, faz mais ou menos uns 15 minutos, lamentavelmente, um dos policiais que foi baleado também acabou morrendo. A informação que eu recebo, né, lá da cidade de Apucarana, inclusive a polícia, o 10 batalhão está de luto nesse momento, porque perde, né, o policial, o sargento Joane, o sargento Joane, a família toda dele, ele cambira, ele morava em Apucarana e ele foi um dos policiais que confrontou com os bandidos lá na cidade de Mauá da Sé. Então, só repetindo aqui, os elementos chegaram no banco, se crede, na cooperativa se crede, praticaram um assalto, depois, né, do assalto, eles fugiram, a polícia foi avisada, saiu em perseguição, eles foram, é, pro conjunto Sidraque, lá invadiram a casa de um senhor que era parente ou que era conhecido de um dos bandidos, o tal do Bentinho, e aí eles, é, ficaram escondidos. De repente, a polícia reencontrou o esconderijo dos elementos e houve a troca de tiros. Dois policiais foram baleados, um deles é o sargento Joane, e lamentavelmente o sargento não resistiu, até o helicóptero do Graer retirou ele do posto de saúde, é de Mauá da Sé, levou, é pra Apucarana, iria pra Londrina, mas ele não resistiu e, lamentavelmente, acabou morrendo. Então é mais um detalhe, um desfecho desse crime que aconteceu em Mauá da Sé, por enquanto, ou até então, a gente tinha só pontos positivos pra polícia, que era a prisão dos elementos, que era a morte de dois bandidos, ladrões, né, que vieram assaltar, que vieram, é, pra morrer ou pra matar, né, e que acabaram, é, morrendo, dois deles morreram, mas também, infelizmente, acabaram matando, é, um policial militar, um sargento. Eles roubaram um carro ontem à noite em Apucarana e utilizaram este veículo para praticar o assalto em Mauá da Sé. Um outro veículo, um gol, é, vermelho, fugiu, um elemento, um quarto elemento, um quinto elemento, né, que teria fugido, é, com este, é, veículo. É, um quarto elemento, que dois foram mortos, um foi preso na casa, um tal de Bruno, né, e o quarto elemento que fugiu, é, e a polícia até agora não o localizou. E a perda, uma grande perda para a polícia até o, 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 o Aimoré, que agora vai comandar o 10º Batalhão, ele estava lá em Mauá da Sé. A cerimônia, é, de posse, é, do Aimoré foi interrompida, né, lá em Apucarana pela notícia do assalto. E o Aimoré estava também lá na cidade, é, de Mauá da Sé. Nós trouxemos agora a pouco direto em Mauá a entrevista com um dos bandidos, que é o Bruno, que foi preso na casa, e também a entrevista com o delegado, doutor Gustavo. Mas não estava boa a qualidade, porque para a gente enviar o som lá de Mauá, é, para os estúdios, é, na verdade, a gente indicou a qualidade. Vamos à entrevista agora com um som, é, nítido, né, para você observar o momento que nós falamos com um dos bandidos, o bandido que foi preso pela polícia, conhecido como Bruno. É da onde? Curitiba, senhor. Você veio em quantas pessoas? Vemos em três, senhor. Deu errado? Não, senhor, eu não tenho nada a ver, senhor. Eu caí de laranja nesse negócio aí, senhor, laranja, senhor, laranja. Você conhece alguém aqui? Vemos conhecer aqui, senhor. Eu só fiquei esperando aqui, senhor, eles, eu não estava nem sabendo o que eles iam fazer. O que é que é que é o Bruno? Bruno, senhor. Eu não conhecia aqui, senhor. Eu não, senhor. Eu não, senhor. A vila do Dr. Gustavo, que tem a informação. Dr. Gustavo, qual é a situação que vocês encontraram aqui? Sim, a situação, supostamente, quatro elementos aí, invadiram o Banco Secrete, praticaram um assalto, empreenderam fuga, invadiram a casa do senhor aqui, no momento que a polícia militar efetuou o cerco. Um bom trabalho da polícia militar, onde a polícia militar foi recebida a tiro pelos elementos, a polícia militar revidou os tiros aí, onde dois elementos foram mortos, dois policiais militares também foram alvejados, foram socorridos. Esse elemento aí, dois foram mortos e um preso. Os elementos aí são oriundos da cidade de Curitiba, e foram localizados no local, dentro da residência, três armas de fogo, uma pistola 765, uma pistola 380 e um revólver 38. Justamente, um outro revólver 38 do vigia do Banco Secrete. Esse elemento aí está dizendo que é de Curitiba, e confirma aí informalmente que veio para dirigir o veículo, e juntamente com esse elemento, praticar o crime de assalto no Banco Secrete. Eles levaram dinheiro? Sim, inclusive foi localizado no bolso de um dos elementos aí, que foi morto pela polícia militar, uma grande quantia de dinheiro, dinheiro esse do Banco Secrete, da cidade maior da Serra. E os policiais feridos? Os policiais feridos informalmente aí, seria o Cabo Fraga, da Rotanda de Apucarana, e o Sargento Joani. O Cabo Fraga, a princípio aí, é uma lesão na perna, e o Sargento Joani, um pouco mais grave, uma lesão no abdômen. Tem mais um elemento? Sim. Informalmente aí, foi nos informado aí o seguinte, que um outro elemento seria empreendido fuga num gol de cor vermelha. Obrigado. A polícia militar, como eu disse, dois policiais também foram feridos. Aí as informações, então, da ação desses bandidos em Mauá da Serra, a gente continua acompanhando, a polícia ainda tende a prender um quarto elemento, dois mortos e um preso, e lamentavelmente o Sargento Joani, ele foi ferido no abdômen com um tiro Anderson Joani, na região de Cambira, morando em Apucarana, e que também participou desse confronto, e que lamentavelmente acabou morrendo agora a tarde. E o Flaga, que é da rotândia de Apucarana, ficou ferido, mas não corre risco de perder a vida. Então a gente vai seguir acompanhando esse episódio, e se tiver mais algum detalhe aí, a gente volta trazendo mais detalhes no decorrer da programação. Não, não.